Encerrar a transmissão, não, começar a transmissão, na verdade. Vou ver aqui se já está ao vivo. Fechar aqui, vamos entrar na página do Facebook. Vamos ver se a gente já está ao vivo, se estiver ao vivo aí o teste de áudio. Vamos ver se já está ao vivo. Me parece aqui que já está ao vivo. A abaixada no áudio aqui está ruim, o áudio. Vamos ver se eu consigo me ouvir aqui, vamos ver. Vou curtir a minha transmissão, então. Você é o primeiro a curtir, vamos ver se vai entrar alguém aí. Transmissão. Vou fechar aqui a transmissãozinha começando. Na verdade, a gente vai fazendo aí alguns ajustes na nossa transmissão aqui. Vamos ver a colocadinha do banner, exibir. Vamos lá transmitindo, já estamos com duas pessoas. Aí se alguém puder nos dizer se está ouvindo aí a nossa transmissão legal. Página do Facebook, então, aí transmitindo. Vou baixar o meu áudio aqui para não me atrapalhar aqui com o delay. Se tiver alguém aí na nossa transmissão, já dá para ver que tem duas pessoas aí assistindo. Vou tirar o áudio aqui para não atrapalhar. Também tem uma... Aqui é uma legenda também, vou tentar tirar. Já como eu tiro, ativar, legenda, desativar. Legenda desativada. Vamos testando aí o nosso áudio. Testar aí. Vamos aguardar. Vamos aguardar, então, aí, quantos amigos da nossa página. Vamos esperar, ver se vai entrar alguém aí na nossa live. Transmissão ao vivo. Vamos fechando alguns programas aqui. Estão sendo usados. Que vamos transmitindo aí ao vivo. Três pessoas na live aí. Se alguém puder deixar um comentário para a gente aí na nossa página do Facebook. Estiver assistindo aí a live. Começando aí uma livezinha simplesinha aí só para... Só para interagir aí no final de noite aí com o pessoal. Começo de noite, na verdade, né? Fazendo aí o download também de algumas músicas aqui. Tirar o meu áudio para não me atrapalhar. Vamos ver aí se... Vai chegar alguém na nossa transmissão, na nossa live. Poder deixar algum comentário aí para a gente aí na página. Comentário aí testando aí os... Testando os comentários aí na nossa tela, então, aí na nossa transmissão ao vivo. Vamos ver se o pessoal vai... Está participando aí. Ontem a gente fez a live. Como eu comentei aí, se tivesse 30 visualizações, eu faria uma livezinha. Eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje uma live muito grande aí, porque eu estou esperando conectar aqui no site aqui no site aqui para baixar alguns arquivos aqui. Vou colocar aqui o nosso link do Instagram também. Se o pessoal quiser acompanhar por lá também as nossas transmissões ao vivo, e pelo Instagram pode ficar à vontade aí. Vamos colocar o nosso link nos comentários aqui. Vamos ver se vai entrar. Conectar a nossa página. Deixar aqui o nosso link nos comentários. Vou ver aqui com os comentários. Recebi o meu comentário aqui, deixei o meu link da transmissão, acho que não é clicável, não sei. Também a gente está fazendo aí o teste na página. Vou fechar aqui para não atrapalhar. Quem estiver assistindo aí a transmissão, se puder deixar aí um comentário para a gente se está ouvindo bem, se o áudio está legal, se a transmissão não está travando também esse banner aqui, esse banner que está rolando aí na transmissão, se não está travando aí, fazendo o teste na página. Vamos interagir um pouco aí com o pessoal da nossa página. Aguardar então aí enquanto a gente baixa alguns arquivos. Deixar o link também na transmissão aqui. Alguém quiser assistir aí e entrar junto com a gente também na transmissão. Pode ficar à vontade. Vamos ocultar aqui o... Vamos ver aí como é que vai ficar nossa transmissão ao vivo. Vamos ver como é que vai ficar essa transmissão ao vivo. Aguardando aqui o download de alguns arquivos aí. Vamos fechar aqui algumas páginas. Os comentários, o banner também, vamos trocar esse banner aqui para ver como é que vai ficar. Bannerzinho aí rolável, não sei se na transmissão não está travando. Vamos ver pela página aqui do Facebook, parece que está rolando beleza. Vamos transmitindo aí pela nossa página do Facebook. Vamos baixar algumas coisas aqui. Pessoal, o pessoal que estiver chegando na transmissão aí, se tiver alguém conectado com a nossa página. Vou poder deixar aí um comentário, se não está travando aí a transmissão. Vamos ouvir aqui. Ah, alô, som. Testando aí o nosso som. Vamos ver se não está alto. Alô, 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 som. Aqui está no mínimo, está no volume 1. Só para ver mesmo como vai ficar. Transmissão ao vivo. Na livezinha de ontem, a gente interagiu com os nossos amigos aqui. Vamos ver se a gente consegue trocar a cor desse banner aqui. Achar uma cor legal. Vamos ver se já troca automático na página. Vamos ver se vai trocar na página. Já troca na página. Esse tipo de ajuste aí que a gente quer tirar essa dúvida. Acho que é o azul o melhor. Vamos ver aqui o layout do banner. Aqui fica bacana. Bacana, bacana também. Esse fica mais top. Já troca automático. Vamos ver se troca na página também. Já trocou. Trocou também. Melhor. Fica com o link. Vamos testar algumas cores aqui. Vamos ver. O vermelho. Vamos ver se já troca. Tempo de troca. Alguns segundos. Vamos ver se está. Vamos ver se está legal. Vamos ver se está legal a transmissão. se dá para ouvir bem também, se não está travando. Se essa rolagem não está trancando também. A verdade, a gente faz aí a transmissão só no final mesmo, que a gente descobre se está travando ou não, se o som está ruim. Mas vamos fazendo aí uma transmissão. Conectando aí na nossa página do Facebook. Daqui a pouco a gente conecta também pelo canal do YouTube. Aqui ele tirou. Aqui ele tirou. Ocultar, exibir. Aqui ele aparece. Põe tempo real. Copiar esse link. Vamos fazer aqui algumas transformações aí na nossa live. Pela página do Facebook, vamos convidando aí o pessoal também, quem quiser participar do nosso grupo aí na página do Facebook. Pode clicar no link aí na descrição desse vídeo. A gente vai estar deixando o nosso link. Também aí o link do Instagram. Para quem quiser nos acompanhar aí. Obrigado aí a curtida aí do João Amaro. Obrigado, João Amaro. Obrigado pela tua curtida, meu irmão. Pô, show de bola. Obrigado. Estamos aí conectados, né? Fazendo a transmissãozinha aí ao vivo de novo. Nossa página. Vamos ajustando aqui. Ajustando aí a nossa página. Vamos voltar aqui. Beleza. Obrigado. Obrigado a curtida aí, meu irmão. Obrigado aí a tua curtida. Fica à vontade aí para comentar nossa live aí. Obrigado a curtida aí, meu irmão. Obrigado aí, meu irmão. Fica à vontade. Fica à vontade. Vamos ver aqui os banners. Vamos ver aqui os banners. aí na página. Exibindo aí o... Beleza. Vou colocar aqui também aí. Obrigado aí. Curtida também. Baixar um pouco aqui a página do Facebook. Baixar um pouquinho aqui. Vamos fazendo alguns ajustes aí na página. Vamos fazer alguns ajustes aqui. Não, não, não está privada. Por que ela não está aparecendo aqui? Vamos copiar aí a nossa transmissão. Por que ela está aparecendo aqui que está privada, se ela não está privada? Live pública. Aparece aqui para mim privado. Vamos excluir aqui. Excluir. Excluir. Beleza. Agora eu acho que o ajuste feito na transmissão. Vamos com alguns ajustes. Por que ele aparece aqui, né? Aqui aparece. Tem que estar pública. Pública. Agora está pública. Aparece aqui que não está pública a transmissão, mas ela está pública. Vamos ver aqui. Áudio, áudio, áudio. Vamos ver aqui como é que vai ficar a transmissão. Aqui tem que tirar esse outro banner aqui também. Não consegui tirar. Agora vamos... Exibir o banner. Colocar aqui a câmera. Aqui azul. Vamos experimentar o azul aqui como vai ficar. Beleza? Ficou? Beleza aí. Transmissãozinha na página do Facebook. Aguardando também aí. Fazendo download de alguns arquivos. Baixando um pouquinho aqui o áudio. Vamos editando aqui. Excluir, excluir. Verificando aqui. Beleza. Mais uma transmissão aí na nossa página. Estou movendo aqui, ó. Ah, que entendi. Entendi. Ah, claro, tá. Obrigado, João Amaro aí, então. Deixou uma curtida pra gente. João Amaro, que eu acho que gosta de uma pesca também, né, o João Amaro? Gosta de uma pescaria aí. Eu vi umas fotos tuas também aí pescando. Bem bacana aí, ó. Olha os peixes. Os peixes bons, hein, João Amaro? A pescaria, não sei. Não sei aonde é essa pesca aí. Nossa região aqui não é muito boa pra pesca. Já foi melhor, mas agora tá meio ruim aí pro peixe. Eu vi algumas fotos tuas aqui pelo Instagram também. Eu vou curtir aqui umas fotos aqui que tu colocasses pescando na tua região aí. Achei, pô, achei o peixe grande, hein. Bacana mesmo. Gostei das fotos. Estamos conectados aí também na nossa página do Facebook. Aguardando aí os amigos acessarem a nossa página. Curtindo uma musiquinha aí também. Sonzinho. Sonzinho instrumental aí que a gente gosta também. Vamos escutar uma musiquinha baixinha aí. Vamos aguardar então a gente faz o áudio aí. Vamos fazer o download dos nossos áudios. Vou ter que responder aqui o colega. Colega. Picas. Mas aqui vamos responder aqui a um amigo. Me perguntando aqui na... Sobre alguns problemas. Vamos ver aqui então. Vamos lá. Vou fazer pra mim aqui, então. Não sei se vai tocar sequência aqui. Vou tocar uma sequência de músicas aqui. Tá bem. Vamos fazer uma vaneirinha, então, aí pra interagir com o pessoal. Vamos lá, então, aqui. Vou fazer depois, tá? Livre. Livre. Mercado livre. Mercado livre. aqui vamos respondendo colocar aqui se pode ser estamos transmitindo direto da nossa página do Facebook aguardando então os nossos amigos vão acessando a nossa transmissão aqui a gente está conectado na página do Facebook também iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui pela página a gente vai vendo vamos ocultar aqui colocar um banner aqui também vamos ver se vai dar para colocar o banner com o nosso Instagram não sei se a gente já consegue botar ao vivo vamos fazer rápido aqui para adicionar o banner e aqui mostrar exibindo exibindo o banner aí bacana vamos ver aqui o banner exibir aqui vamos ver a cor do nosso banner aqui vamos ver se vindo aqui beleza vamos curtindo então aí um pouquinho de de música enquanto a gente vai conectando aí com a nossa página exibindo aí nossa transmissão ao vivo tomando uma cocacolinha aguardando aí chegar algum algum dos nossos amigos na nossa página conectado nas nossas redes sociais aí Facebook daqui a pouco a gente conecta também aí pelo canal do YouTube tá meio calor aqui a gente vai conectando com os amigos na nossa página e baixando algumas alguns arquivos aqui não esquece aí que tem vai ter live aí de jogos também pelo pela nossa página do Facebook canal do YouTube também vou estar transmitindo não vou entrar hoje porque estou testando aí esses esse banner aqui de rolagem para ver como vai ficar vai ficar legal se tiver alguém aí assistindo a nossa transmissão vai deixar aí um comentário para a gente muito obrigado aí para exibindo aí a nossa transmissão ao vivo página do Facebook nosso grupo também aí do Facebook quem quiser acompanhar conhecer as nossas atividades por lá a gente está conectando aí fazendo aí uma maratona a gente está conectando aí a gente está conectando aí Amém. 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 Ah, vai tocar a música, vai tocar a playlist aí de músicas gaudérias. Vamos ver se o pessoal está respondendo aqui a nossa pergunta ali no chat. Vamos dar uma baixada aqui no nosso ar. Está ficando frio. Transmissão aí rolando. Página do Facebook. Não sei em quanto tempo eu estou conectado. Por que que aparece? Aparece aqui a minha foto aqui na página. Não sabia. Ah, está ao vivo? Não está ao vivo? Já está ao vivo aqui. Vamos retirar aqui o convite. Já foi feito aí para o nosso amigo. Só não vou falar o nome dele. Senão ele vai dizer que eu estou convidando ele, chamando. Desde como é ao vivo aí o pessoal não quer entrar. Mas... Câmera, transmissão, compartilhar. O que é que é compartilhar? Não, compartilhar não. Convidar. E-mail, messenger. Vamos ver aqui, messenger. Convidar o messenger. Ah, aqui. Ah, aqui está. Vamos botar aqui no messenger. O... Vamos ver aqui. Vamos mandar o convite ao vivo. Convite enviado. Nosso convite já foi enviado aí para os amigos. Tem que entrar ao vivo. Estão escritando aí um sonzinho ao vivo. Pelo mercado pago mesmo. Pelo mercado pago mesmo. Pelo mercado pago mesmo. Pelo e-mail. Ai, me mandando convite. Convite não, me mandando link. Pode mandar pelo... Pelo... Pelo meu e-mail mesmo. Pelo mercado pago 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 mesmo. Eu não sei se tu consegue assistir aqui a transmissão que eu estou fazendo ao vivo, então eu vou cancelar aqui para ficar mais fácil para te conectar, então pode ser? Fica melhor, né? Fica melhor, né?